Nessa aula, conheceremos um pouco mais sobre o SIG do Métrica de Menso. Então, a primeira grande questão é saber que existem duas formas diferentes de nós fazermos o acesso a esse ambiente do Mosaico. A primeira delas está localizada na tela do Vamos Começar. Quando a gente faz o acesso à ferramenta do Mosaico através deste recurso, a gente consegue ter uma visão geral de todos os imóveis que já foram plotados no seu Mosaico. Porém, não é através deste recurso que nós utilizamos que os imóveis serão levados para o Métrica de Menso no seu ambiente do Sistema de Informação Geográfico, o seu SIG. Qual é a outra forma existente para realizar esse processo? Temos uma análise aberta aqui em nossa tela e vocês percebem que existe o acesso rápido ao SIG, que é justamente a mesma função que nós acabamos de ver ali na tela do Vamos Começar. Então, se eu faço a utilização desta ferramenta, eu visualizo tudo o que eu tenho plotado. Se o meu interesse é levar o meu imóvel ao meu Mosaico, ou seja, compor ainda mais o meu ambiente do Sistema de Informação Geográfico, você deve utilizar este recurso, que fica aqui embaixo da tabela. É através desta ferramenta que nós poderemos encaminhar o polígono à nossa camada de interesse. Ao exportarmos o nosso polígono para essa nova interface, nós temos a questão da camada, em qual nós deveremos plotar o imóvel. O que significa camada? É uma pasta de organização. É como se fosse um ficheiro dentro do computador ou um ficheiro de organização das suas pastas. Aqui eu vou trabalhar com retificação, neste canto sobre georreferenciamento, neste outro o município A. Você consegue organizar a sua camada com base na maneira que você acredita que seja melhor. Se você tem interesse em criar uma nova camada que seja diferente da camada chamada comarca, que é uma padrão onde todos os imóveis podem ser plotados sem nenhum problema, mas você quer gerar um novo arquivo, venha em nova e defina o nome da sua nova camada. Por exemplo, você poderia trazer o nome dos municípios que compõem a sua comarca. E cada vez que vocês forem fazer um processo e souber que o imóvel supracitado faz parte daquele outro município, basicamente você direciona esta plotagem à sua camada de interesse. Por exemplo, se eu chamo ele de urbano, para eu delimitar perímetro urbano de perímetro rural, poderia criar uma camada com esta categoria e então realizar a plotagem. O que significa? Que esse imóvel nosso estará dentro dessa camada. Tanto é que se nós entrarmos em camadas, no menu de acesso rápido, você perceberá que existem oito camadas padrão do sistema, então são trazidas e são trabalhadas com arquivos de base de referências nacionais, a delimitação do estado, do país, dos municípios, as áreas de conservação, a malha ferroviária, hidrográfica, indígena e sustentável, são trazidas e alimentadas externamente. A nossa referência é o IBGE na escala trabalhada hoje em todo o Brasil. Vale um adendo, você possui uma base estadual ou municipal mais atualizada ou com uma escala diferente, entre em contato com a nossa equipe do esporte técnico, porque é possível realizar a importação destes arquivos dentro do seu ambiente. Então, dessa forma, você terá camadas do sistema atualizadas com base na sua região e com os órgãos estaduais da sua comarca. E isso pode ser implementado sem nenhum problema. As camadas chamadas do usuário são as que nós conseguimos criar ou definir. Então, camada comarca é a camada padrão existente no sistema. Sem precisão técnica é a camada que nós utilizamos para realizar as plotagens de imóveis urbanos que não tenham georreferências. Já vimos uma aula sobre isso. E as camadas posteriores, como por exemplo, cursos e urbanos, são as camadas que eu criei para a organização das minhas plotagens. Quando nós fazemos o acesso novamente a camadas, a gente percebe o número ou a quantidade de imóveis que existem em cada uma delas. Então, na minha camada sem precisão técnica, temos 25 imóveis já plotados, 18 na camada cursos ou na camada urbana, igual nós pudemos averiguar conjuntamente. Havendo necessidade de alterar a cor de fundo da sua representação, é simples, acesse o menu fundos e escolha a cor de sua preferência. A partir de agora, os imóveis serão representados na tonalidade vermelha. A gente pode acompanhar que isso aconteceu instantaneamente. Se porventura você for fazer a exclusão de uma camada, como a Urbano, que é o meu caso, venha nos menus adicionar camada ou remover camada. Vamos remover. E ao fazer a remoção de uma camada que já existe um objeto, é perguntado se você deseja direcionar esse imóvel para outro local. Se você quer manter essa informação, faça uso da opção sim. Se você vai excluí-la, clique em não. Eu vou trabalhar com uma ferramenta sim e vou escolher a camada curso, que é onde eu quero que o meu imóvel seja direcionado. Então, automaticamente, percebemos que ele recebe um número a mais e a camada urbana não faz mais parte do meu SIG, do meu mosaico. Ela não está mais presente no banco de dados do sistema. Se houver interesse em criar uma nova camada, por exemplo, chamando ela de Urbano, vamos retomar o exemplo trazido agora. E eu não quero mais utilizar a camada chamada Cursos. Eu quero que todos os meus objetos que estejam presentes nela, os 19 imóveis, sejam direcionados para a camada Urbano. Poderia fazer? Sim. Basicamente, seleciono para qual camada nós queremos transportar, seja ela comarca, seja ela urbano, que são as que existem dentro do meu mosaico. Concluí, todos os meus imóveis são transferidos e a minha informação se torna zerada na quantidade dos cursos. Não havendo interesse na visualização de algumas informações do sistema, vocês podem ficar à vontade para desabilitar. Por exemplo, não quero que apareçam mais as divisas municipais. Não quero que apareçam as áreas de conservação. Ferrovias, hidrovias, área indígena e área sustentável. Então, nós temos apenas a divisão das unidades federativas. Você consegue fazer essa visualização sem nenhum tipo de problema. É um filtro que você tem e é uma possibilidade de visualização. Agora que nós entendemos um pouco melhor como funciona a organização das camadas, fica mais simples trabalhar com seu mosaico ou com seu ambiente de sistema de informação geográfico. Muito obrigado e até a próxima aula.